De volta com você que se liga no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçadas Américas. LAC Concursos link seu sucesso. E para desespero da concorrência, a Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem junto dando prosseguimento ao nosso projeto pedagógico, que é muito mais do que um projeto comum, é um projeto de futuro que visa a sua preparação, que visa a sua qualificação para você ficar competitivo para esse concurso. E dando sequência aos nossos estudos de história de Pernambuco, hoje analisaremos os movimentos sociais e a repressão durante a ditadura civil-militar em Pernambuco. Outro assunto muito importante, outro assunto que tem uma grande potencialidade de chance de aparecer na sua prova. E se aparecer na sua prova, você vai dar um sorriso de orelha a orelha, porque você se preparou aqui no LAC Concurso, porque você vai estar capacitado para interpretar aquela questão, matar no peito e sair jogando com elegância, de cabeça erguida, porque vai acertar a questão. Então, vamos que vamos, pessoal. Afinal de contas, concurso público é igual 50 tons de cinza. Te arrasta para dentro de um quarto e vê até onde você aguenta. Agora, se você está preparado, se você está qualificado, se você estudou, se você se dedicou, cumpriu as metas direitinho, acompanhou o personal coach, não tem dúvida, você vai ter uma grande, uma grande realização, um grande desempenho na busca da sua aprovação. Pois bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, vamos que vamos, que o assunto é muito extenso, que o assunto é muito importante e requer toda a nossa atenção. Pois nesta aula falaremos sobre o regime militar de 1964 até 1985. 1985. É um período longo, um período de 21 anos da política brasileira, caracterizada pelo controle político civil-militar. Então, a gente deve chamar este período de regime civil-militar, porque há uma participação de segmentos sociais civis também no comando da política. nacional ao longo destes 21 anos, boa parte deles marcada pela violência contra os principais opositores do governo, que eram alvos de intensa repressão. Os principais opositores do governo, chamados por eles de subversivos, eram os comunistas, que adotaram várias maneiras de protestarem, de fazerem resistência contra o governo militar. Entre essas maneiras, inclui-se a chamada luta armada, tanto com a guerrilha urbana, quanto com a guerrilha rural. E é um momento também de uma intensa luta pela democracia, implementada por diversos segmentos da sociedade civil no Brasil. Movimentos sindicais, movimento feminista, setores da igreja católica, movimentos intelectuais e artísticos, vários setores da sociedade brasileira, ao longo destes 21 anos, também protestaram contra a predominância desse controle político civil-militar no Brasil, clamando pelo retorno da democracia. Afinal, o regime civil-militar durou 21 anos e perpassou os governos dos presidentes Humberto de Alencar Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrasta Azul Médici, Ernesto Geisel e João Batista de Oliveira Figueiredo. Bom, vamos começar falando sobre o início do período militar no Brasil. Vamos falar sobre o chamado golpe civil-militar de 1964, que implantou essa intervenção militar no poder, que a propósito, a princípio, deveria ser curta e devolver o poder aos civis, no entanto, acabou se prolongando por mais de duas décadas. Naquele contexto histórico, que antecede o 31 de março de 1964, nós temos um período marcado pela crise do populismo no Brasil. Vivíamos o governo do presidente João Belchior Marques Goulart, o Jango, o presidente Jango. Então, tínhamos um momento de crise da política populista no Brasil. O populismo, que como nós já vimos em aulas passadas, foi introduzido no Brasil por Getúlio Vargas, o presidente Jango era considerado um herdeiro político do populismo e do trabalhismo, ideologias defendidas pelo presidente Vargas. Então, Jango, o presidente João Goulart, era considerado o principal afilhado político de Vargas. Vargas que havia cometido suicídio em 1954, no dia 24 de agosto. Bacana. O Brasil também vivia um momento de crise econômica, inflação elevada, desemprego, algumas greves operárias, o contexto não era muito favorável. Olha aí, o aumento do número de greves no país. Tínhamos também uma aproximação de Jango com as centrais sindicais, com as entidades classistas dos trabalhadores. Então, isso era mal visto pelos setores conservadores. Essa aproximação do presidente João Goulart, de setores como a Central-Geral dos Trabalhadores, de setores considerados de esquerda. Além disso, a aproximação de Jango, junto às chamadas ligas camponesas, ligas camponesas, que tinham como principal representante o advogado e, então, deputado federal, eleito em 1962, Francisco Julião. O grande pernambucano Francisco Julião era o principal representante das ligas camponesas que defendiam veementemente a bandeira da reforma agrária no Brasil. Perceba que há uma aproximação muito grande do presidente da República, do João Goulart, com os setores de esquerda. Isso desagradava a direita brasileira e desagradava também alguns setores das Forças Armadas, que tinham uma forte oposição às chamadas reformas de base. Um conjunto de medidas visadas pelo presidente João Goulart, de se fazer reforma agrária, reforma tributária, reforma educacional e até mesmo reforma eleitoral, falando-se, inclusive, no direito de voto para os analfabetos, algo que era tido como um verdadeiro ultraje por parte de setores conservadores naquela época, que eram contrárias a essas reformas de base, defendidas pelo presidente Jango, com apoio de importantes setores políticos, como o governador do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola, que, a propósito, era cunhado de João Goulart, cunhado de Jango. Também teve uma forte oposição ao chamado Plano Trienal, que nem chegou a ser desenvolvido a contento. O Plano Trienal era um plano que visava o desenvolvimento econômico e social do Brasil ao longo de três anos e tinha à frente o ministro Celso Furtado. Também não conseguiu concluir o Plano Trienal por conta do golpe que derrubou Jango do Poder em 31 de março de 1964. O discurso de Jango associado ao comunismo era o pretexto, a justificativa, que esses setores conservadores, esses setores mais à direita da política nacional usavam. O Jango é comunista, o Jango é comunista, o Jango quer transformar o Brasil numa república sindical. Então havia, por parte desses setores conservadores, formados por políticos de direita, a exemplo dos políticos do PSD e, principalmente, dos políticos da UDN, cujo principal líder era Carlos Lacerda, governador do estado da Guanabara. Carlos Lacerda, o Corvo, era um dos principais adversários políticos de João Goulart. Tem também o governador de São Paulo, Ademar de Barros, o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto. Toda essa galera estava só o ódio em relação a João Goulart. E vão acusá-los de ser comunista, vão acusá-los de ter uma aproximação com a União Soviética, com setores extremamente radicais, da esquerda radical no Brasil. E vão alardear esse discurso do medo do comunismo, que vai colocar parte da sociedade em verdadeira polvorosa em relação a isso, quando a maioria da população nem sabia exatamente o que vinha a ser comunismo. Falava, comunismo crendios pai, comunismo Deus me livre. Então, pessoal, evidentemente que João Goulart não era comunista, para com isso. Mas havia uma aproximação muito grande de Jango com setores das esquerdas, setores que defendiam os interesses dos trabalhadores, setores que clamavam por uma melhor distribuição da terra e da riqueza no Brasil. Por isso, por essas e por outras, que boa parte dessa oposição vai chamar o Jango de comunista. E vai justificar a chamada Revolução Democrática de 1964. Pasmem, os senhores e as senhoras! O golpe político civil-militar que derrubou um presidente constitucional do Brasil e implantou uma intervenção na política nacional. Foi chamado de Revolução Democrática de 1964. Teve um monte de jornal grande por aí no Brasil que estampou em letras garrafais Viva a Revolução Democrática! Estamos salvos do comunismo! O Globo, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, são alguns jornais aí que deram vivas, vivas ao golpe de 1964 que derrubou o presidente da República. Com o estabelecimento dos militares no poder, a partir de abril de 1964, 1964, nós temos gradativamente a imposição do projeto político ideológico militar que apontava para a necessidade do crescimento econômico do Brasil. De fato, o Brasil enfrentava a crise econômica, uma estagnação muito grande, o Brasil enfrentava o problema de uma inflação elevada, de índices alarmantes de desemprego e os militares viam isso como uma alternativa de governo, ou seja, controlar os alarmantes índices de crise econômica no país e promover o desenvolvimento. Teve a implantação, primeiro, do PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG, depois nós tivemos os PNDs, o Plano Nacional de Desenvolvimento. E teve uma fase de crescimento econômico exponencial que o Brasil experimentou, principalmente entre 1969 e 1973. Essa fase de crescimento bastante acentuado de nossa economia ficou conhecida como milagre brasileiro. É o milagre econômico brasileiro. O Brasil crescia, em média, 10% ao ano durante esse período. Mas esse crescimento era sustentado, basicamente, pelo capital internacional, por vultosos empréstimos que o Brasil fazia, junto ao FMI e ao Banco Mundial. Portanto, crescia um gigante de pés de barro. Não foi à toa que, na primeira crise internacional, em 1973, o primeiro choque do petróleo, o milagre... Ruiu, por conta da falta de bases infraestruturais. Vale dizer também que essa fase de crescimento econômico do Brasil não atingiu a todas as camadas da sociedade brasileira. Beneficiou apenas as camadas médias urbanas e as elites nacionais. Porque, para o povão, sobrou, sabe o quê? Arroxo. Arroxo salarial e impostos elevados. E a nossa dívida externa, ó, foi lá para as galáxias. Subiu para caramba, pessoal. Subiu. Então, nós temos uma fase efêmera de crescimento econômico no Brasil. Uma fase que, justamente, corresponde ao período de ufanismo, de propaganda política a favor do regime. O Brasil é um país que vai para frente. Ho, 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 ho. O Brasil é um país que vai para frente. Ho, 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 ho. Eu te amo, meu Brasil. Eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil. Eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Essa é a época do patriotismo, do ufanismo. Governo do presidente, Médici. O governo entre 1969 e 1974. Justamente, a fase do desenvolvimento econômico, o milagre econômico brasileiro. Mas também, justamente, a fase de maior repressão contra os opositores do regime. Não é à toa que esse período é chamado de Anos de Chumbo. Então, a difusão, a divulgação dos valores morais de patriotismo, bandeirinha do Brasil e ufanismo. Tem até aquela famosa frase que era adesivada nos veículos. Brasil, tinha uma bandeirinha do Brasil. Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou seja, Brasil, se você, brasileiro, não está satisfeito com o país, vaza. Vai embora daqui. Você não é desejado. Brasil, ame-o. Tenha amor, tenha patriotismo, nacionalismo. Aceite a situação. Ou então, vai embora. Brasil, ame-o ou deixe-o. Tinha outros também. Brasil, potência. Ninguém segura esse país. Inclusive, a conquista brasileira da Copa do Mundo de 1970 no México, também foi usada como propaganda de defesa do governo. 90 milhões em ação. Pra frente, Brasil. Do meu coração. Vamos juntos, vamos. Pra frente, Brasil. Salve a seleção. Então, usaram até o futebol pra fazer propaganda política durante o período militar. A conquista do tricampeonato brasileiro. Temos a fase, então, aí da doutrina de desenvolvimento nacional, sobretudo no governo Médici. E a doutrina da segurança nacional combatendo os inimigos do regime. Políticos adversários que tinham os seus mandatos cassados. E também, aquela galera que era considerada subversiva, que pegava em armas para enfrentar o regime militar, era presa, era torturada, era morta, era exilada do Brasil. É uma fase de autoritarismo militar que corresponde aos chamados anos de chumbo. Agora, vamos listar algumas das medidas adotadas pelo governo militar, pessoal. Nós temos a decretação dos chamados atos institucionais. Foram vários atos institucionais, pessoal. Por exemplo, o ato institucional número 5, que é considerado por muitos historiadores como o golpe dentro do golpe. Porque, até então, o regime militar era uma espécie de dita branda, como dizem alguns, relativizando esse período. Porém, em 13 de dezembro de 1968, foi implantado o mais arbitrário instrumento do período militar. O AI-5, que cancelava o direito de habeas corpus para crimes políticos. O AI-5, que institucionalizou a prisão e a tortura no Brasil. Foi no governo do presidente Costa e Silva. A aprovação do AI-5, que vigorou por 10 anos no Brasil. Só foi extinto em 1978. Temos aí, cassação de mandatos de parlamentares, que eram opositores ao regime militar. Nós tivemos também a exoneração de funcionários públicos, que eram considerados opositores também. Várias lideranças sindicais também foram perseguidas. Eu, há pouco, falei do Francisco Julião, que era uma das principais lideranças das ligas camponesas, que brigavam pelo direito da reforma agrária. Ele havia conseguido um mandato de deputado federal. Ele foi eleito deputado federal em 1962. Ele foi cassado. Simples assim, pessoal. Vários políticos que eram considerados opositores à intervenção militar no poder, foram simplesmente afastados de seus cargos. A exemplo, em Pernambuco, do próprio governador Miguel Arraes, era o governador de Pernambuco, foi destituído assim que os militares tomaram o poder no Brasil. Tivemos casos de tortura, utilizado como instrumento de intimidação no país. Tivemos a censura, que foi utilizada sobre as produções artísticas, peças de teatro, filmes, músicas, exposições de arte e também sobre os meios de comunicação, o rádio, o jornal e também a televisão no Brasil. Nós temos, nessa época, a criação de um amplo aparato repressor no Brasil, que compunha o DOI-CODIS, o DOPS, a OBAM, que é a Operação Bandeirantes, na caça aos comunistas no Brasil. E temos também a Operação Condor, que era uma força-tarefa conjunta entre as ditaduras da América do Sul, que trabalhavam em conjunto. Porque não foi apenas o Brasil que teve uma ditadura. Também teve no Paraguai, na Argentina, no Uruguai. Então, havia uma ligação entre esses ditadores para combater os chamados subversivos. Havia uma cooperação nessa repressão aos opositores mais extremados ao regime militar. Essa operação chamou-se Condor. Houve também a implantação do bipartidarismo. Durante boa parte do regime militar no Brasil, entre 1965 e 1979, vigorou o chamado bipartidarismo, implantado pelo AI-2. Esse bipartidarismo permitia a existência de apenas dois partidos políticos do Brasil. A Arena, a Aliança Renovadora Nacional, o Partido de Apoio ao Governo Militar, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido da oposição permitida. Outra característica do período também foi o exílio de adversários políticos. Nós falamos agora há pouco do Francisco Julião. Ele foi exilado, ele foi exilado, salvo engano, no México. Isso mesmo. Foi exilado, ele foi para o México, porque era um perseguido político. Leonel Brizola e Jango foram para o Uruguai. O Miguel Arraes, o Miguel Arraes foi para um país da África, foi para um país da Argélia, foi o Miguel Arraes. Então, tivemos o exílio de adversários políticos ao regime militar. É um anticomunismo exacerbado, pessoal. Não é à toa que nessa época nós tivemos o CCC, Comando de Caça aos Comunistas no Brasil, a supressão de eleições diretas para presidente da República. Não ocorreu eleição para presidente na República no Brasil. Os presidentes desse período eram escolhidos pelo Supremo Comando das Forças Armadas e tinham o nome ratificado pelo Congresso Nacional. E de 1965 até 1982, não se realizaram eleições diretas para governadores nos estados brasileiros. Não se realizavam eleições também para as capitais brasileiras. A primeira eleição para as capitais dos estados brasileiros após a ditadura só foi realizada no ano de 1985. E a primeira eleição presidencial após o período militar foi realizada em 1989. Então nós temos nessa fase a criação e a manipulação do colégio eleitoral que indicava os presidentes da República, como falamos, que foram o presidente Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, e esse aqui montado em seu cavalo é o Figueiredo, o último dos presidentes do período militar no Brasil. Temos também, a partir do pacote de abril de 1977, a criação do cargo de senadores biônicos. Eram senadores nomeados pelo governo militar, senadores não eleitos diretamente, senadores escolhidos pelo governo militar, chamados de senadores biônicos e várias restrições ao funcionamento do Congresso Nacional, além das chamadas obras faraônicas que foram construídas no Brasil nas décadas de 70 e 80. Exemplos de obras faraônicas construídas durante o período militar. Rodovia transamazônica, que até hoje não foi concluída, usina de Itaipu, nós temos também as usinas de Angra dos Reis, e nós temos várias que são essas obras chamadas de obras faraônicas. Beleza? Muito bem. E a propaganda nacionalista, que era uma característica do período também. Agora falando especificamente sobre a ditadura militar no estado de Pernambuco, que é o que nos interessa exatamente na aula de hoje, você percebeu que a princípio eu fiz uma contextualização. É preciso fazer uma contextualização histórica. Você precisa entender o que estava acontecendo no Brasil para compreender exatamente as características da realidade política, econômica e social de Pernambuco no mesmo período. Entendeu? Eu dei um panorama geral. Agora a gente vai mergulhar fundo nas características de Pernambuco durante o regime militar. Havia repressão aos setores de oposição. Esses setores de oposição eram censurados, vigiados e reprimidos. Mas, apesar dessa censura, apesar dessa vigilância e repressão, havia a resistência engajada, que era feita por diversas organizações sociais, por partidos políticos, por entidades estudantis, e até mesmo por setores da Igreja Católica. Olha só, pessoal, apesar de toda essa opressão, apesar de toda essa vigilância, dessa coerção, dessa limitação de direitos e garantias constitucionais, que foram implantadas pelos militares nos sucessivos atos institucionais adotados, mesmo assim existiram setores da sociedade pernambucana que clamavam pelo retorno da democracia no Brasil, que não se calavam diante de uma situação opressora, diante de uma situação repressiva. Várias organizações sociais, pessoal. O movimento estudantil, que mesmo com a vigilância policial, mesmo correndo o risco de ser violentamente reprimida, ia para as ruas, exigindo a redemocratização do Brasil. Partidos políticos, no caso, o MDB. Nós temos várias entidades estudantis, como a UNE. Nós temos setores da Igreja Católica. Setores da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, com destaque para um grande pernambucano que atuou aí, pessoal. Foi um grande destaque. O cara foi um verdadeiro baluarte na denúncia das arbitrariedades cometidas pelos governos militares e no clamor para o retorno da democracia no Brasil. Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, que era bispo em Pernambuco, arcebispo em Pernambuco, foi uma grande voz que não se calou diante da opressão, que se posicionou veementemente, que teve uma resistência engajada nesse período. A sociedade brasileira, apesar de toda essa repressão, ela promoveu variadas ações contrárias à ditadura, contrária a essa permanência dos militares no poder. Entre as ações contra a ditadura estão a luta armada, a guerrilha urbana e a guerrilha rural. Quando os setores mais extremados, setores ligados ao PCdoB, Marighella, por exemplo, Lamarca, outro exemplo aí que nós podemos citar, perceberam que não havia formas de se derrubar o regime militar pela maneira diplomática, pela maneira democrática, eles resolveram pegarem armas e partiram para as ações armadas, as ações violentas, de guerrilha urbana e também de guerrilha rural, como foi o caso da guerrilha do Araguaia, na região do Bico do Papagaio, lá no então estado de Goiás. Então esses setores mais à esquerda, setores comunistas, leninistas, trotskistas, ligados a Leon Trotsky, as ideologias pregadas por Leon Trotsky, e Lenin e Mao Tse Tung, essa galera que era mais radical, pegou em armas e fez parte da luta armada para tentar desestabilizar o governo. Nessa época, foram realizados assaltos a bancos para financiar a luta armada desses guerrilheiros, alguns deles treinados fora do Brasil, treinados em Cuba, por exemplo, para tentar promover essas ações de desestabilização do governo militar. Só que, tanto a guerrilha urbana quanto a guerrilha rural foram destruídas pelo governo militar. Temos também mobilizações estudantis. A UNE, União Nacional dos Estudantes, mesmo colocada na ilegalidade, realizava várias passeatas, várias manifestações públicas contra o governo. Nós temos a imprensa alternativa, vários periódicos que surgiam para fazer denúncia, para fazer crítica aos governos militares. Nós podemos citar, por exemplo, o Pasquim, que era um jornal considerado de uma imprensa alternativa que fazia críticas vorazes ao governo militar, utilizando do humor, com grandes cartunistas, como, por exemplo, o Ziraldo, que faziam as charges criticando o governo militar. Temos também a arte engajada, o próprio tropicalismo, que surgiu aí nesse contexto de transição da década de 60 para a década de 70, também fazendo crítica ao governo militar, músicas de protesto. Vários, vários compositores fizeram músicas de protesto, só para citar uma, lá o Geraldo Vandré, que fez a música Para Não Dizer Que Não Falei de Flores. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, que acabou se tornando o hino de várias passeatas em prol do retorno da democracia no Brasil. Tivemos também mobilização dos trabalhadores, o movimento sindical, apesar de estar bem cerceado, de ser coibido, realizou greves operárias em 1968 nos municípios de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Temos as greves operárias dos anos 70, 1979, lá no ABC paulista, onde surge a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva. Temos as passeatas populares, como a passeata dos 100 mil. vários são as reações, várias são os movimentos, as reações contrárias por parte da sociedade a esse período histórico do Brasil, que foi o regime militar. E várias denúncias, inclusive, enviadas para a anistia internacional e para a Organização das Nações Unidas. E nós tivemos em Pernambuco a ação de vários movimentos sociais. Movimentos sociais, pessoal, são movimentos coletivos, movimentos que têm uma pauta de reivindicações. São grupos de pessoas que se unem no ideal comum, que vão buscar ou a implantação de seus direitos ou a observância dos mesmos. Essa é a definição de movimentos sociais. São movimentos, basicamente, coletivos. E em Pernambuco, nós tivemos diversos movimentos sociais. Resistência urbana e rural contra o regime militar. Nós tivemos a repressão aos opositores do regime, aos chamados subversivos. Nós temos como principais movimentos sociais contra a ideologia implantada pelo regime militar de camponeses, sindicalistas, profissionais liberais e membros da Igreja Católica. Em Pernambuco, em especial, nós temos a atuação do movimento estudantil. O movimento estudantil, apesar de estar na ilegalidade, não se calou o movimento estudantil em Pernambuco por diversas oportunidades, tomou as ruas com cartazes, com faixas, com dizeres ali, enfrentando, inclusive, a repressão armada por parte da polícia. Esses movimentos clamavam por direitos políticos, por liberdade dos presos políticos, clamavam pela anistia, que seria a liberdade dos presos políticos e o retorno dos políticos que estavam no exílio, que haviam sido exilados do Brasil. Temos também o movimento das mulheres, o movimento feminista, que é o chamado movimento feminista de segunda onda, ali nos anos 70, comecinho dos anos 80. Também o movimento feminista clamava pela democracia, pelo retorno da democracia no Brasil. Temos várias entidades de trabalhadores rurais, até mesmo os camponeses estiveram na oposição ao regime militar no Brasil, pessoal. Movimentos de trabalhadores rurais, também em Pernambuco, na luta pela redemocratização do país. Olhe os movimentos sindicais, olhe o movimento dos trabalhadores urbanos, os movimentos operários em Pernambuco, novamente, realizando greves, realizando piquetes, passeatas. Perceba que há uma mobilização de vários setores descontentes com a política vigente, que queriam, de uma vez por todas, o retorno da democracia, o retorno das garantias constitucionais no Brasil, pessoal. Vários movimentos intelectuais e artistas, nesse processo, também levantando a sua voz, também empunhando a bandeira do retorno da democracia em nosso país. E, até mesmo, membros da Igreja Católica, também não aceitavam mais tanto tempo de regime militar no Brasil e passavam a denunciar as arbitrariedades cometidas pelos militares no poder. com destaque para este indivíduo que aparece agora na nossa tela, que aparece ilustrando a nossa aula de história sobre os movimentos sociais e a repressão em Pernambuco. Sabe quem é ele? Dom Helder Câmara, um grande líder desses movimentos sociais em defesa da democracia, contra a truculência, contra a arbitrariedade do regime militar, pessoal. Dom Helder Câmara foi um grande baluarte da luta, do enfrentamento à ditadura militar em Pernambuco. Promoveu a organização das chamadas SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, que há uma parte da Igreja Católica, neste momento histórico, pessoal, que vai fazer a opção pelos pobres, a opção pelos pobres, que é a chamada Teologia da Libertação. E aqui em Pernambuco, nós tivemos a atuação de Dom Helder Câmara, que esteve na organização das Comunidades Eclesiais de Base, que esteve junto às comunidades mais pobres, às comunidades marginalizadas da sociedade, e que fez denúncias contra o que era considerado verdadeiras arbitrariedades cometidas pelo governo militar. Ele fez denúncias de torturas dos presos políticos. Fez denúncias e fez a defesa do retorno dos direitos humanos. Então, no Brasil, na luta pela redemocratização do país, nós temos dois importantes representantes da Igreja Católica. Um em Pernambuco e outro em São Paulo. Em Pernambuco, o já citado Dom Helder Câmara. E em São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Dois grandes defensores da redemocratização do Brasil. Outro grande importante líder, outro grande baluarte na luta pela redemocratização brasileira foi o ex-governador Miguel Arraes, que ele era governador de Pernambuco em 1964. O Miguel Arraes era um aliado político de João Goulart. quando João Goulart foi deposto, poucos dias depois, adivinha quem é que foi deposto também? Miguel Arraes, governador de Pernambuco, foi deposto pelo exército ainda em 1964 e foi exilado para a Argélia. Em 65, salvo engano, ele foi para o exílio lá, ele foi preso primeiro, foi preso e depois foi exilado, ficou na Argélia durante um bom tempo, retorna ao Brasil com a aprovação da anistia aos presos políticos. Em 1979, durante o governo do presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, o presidente Figueiredo, aquele que falou prefiro cheiro de cavalo do que cheiro do povo. Então, o presidente Figueiredo é o último presidente da linhagem militar, é o único, é o último presidente do regime militar, aquele que vai consolidar a abertura política. Os dois últimos governos militares do Brasil, Geisel e Figueiredo, foram responsáveis pela transição do regime militar para o retorno anual processo democrático no Brasil. Transição essa, é o processo de abertura lento, gradual e seguro. Projeto comandado pelas forças militares. Este era o famoso projeto Golbery Geisel. E eles enfrentaram a reação da chamada linha dura. A linha dura era a ala extremada das forças armadas que eram contra a entrega do poder para os civis. E a linha dura fez vários atos terroristas, vários atos terroristas, como o envio da carta-bomba para a sede da OAB, como, por exemplo, nós podemos citar também a explosão do Puma na ocasião da comemoração da festa do Dia do Trabalho, lá em 30 de abril de 1981, salvo engano, foi quando aconteceu a explosão da bomba no Puma, matando lá os membros do Exército que iriam fazer esse ato militar. O Figueiredo teria proferido uma frase que ficou emblemática a respeito da abertura política. Ele teria dito, em relação ao processo de abertura. É para abrir mesmo. Quem não quiser que eu abra, eu prendo e arrebento, dando um recado para os membros da linha dura que não queriam que o Brasil voltasse à normalidade democrática. Perfeito? O governo Figueiredo que é o governo que apresenta os índices inflacionários astronômicos e um salário mínimo que era coisa de louco. Certa vez o presidente Figueiredo foi perguntado por uma repórter o que ele faria se ganhasse um salário mínimo. Ele respondeu na lata eu dava um tiro no coco. Então você pode perceber que era uma beleza salário mínimo durante o período do governo Figueiredo. mas o Figueiredo é o presidente que em 1979 aprovou a lei da anistia. Em 1979 aprovação da lei da anistia. Ou seja, é a libertação dos presos políticos no Brasil e também a permissão do retorno dos exilados políticos. a galera que estava fora do Brasil tais como Leonel Brizola Fernando Henrique Cardoso Miguel Arraes puderam retornar ao Brasil pela aprovação da lei da anistia de 1979 lei esta que também anistiou os torturadores do porão da ditadura. então pessoal depois que retorna para o Brasil após a lei da anistia 1979 Miguel Arraes passa a ser um grande lutador pelo restabelecimento da democracia no Brasil. Ele participa por exemplo do movimento das diretas já no início da década de 1980 o movimento que clamava pelas eleições diretas para presidente da república e ele fundou no ano de 1990 o Partido Socialista Brasileiro o PSB foi governador de Pernambuco depois disso e depois teve seu neto o seu neto também foi eleito governador de Pernambuco Eduardo Campos neto de Miguel Arraes também foi governador de Pernambuco por dois mandatos consecutivos concluindo nossa aula sobre o período militar nós não podemos deixar de falar sobre as diretas já é um movimento social importantíssimo e que também teve a participação de pernambucanos as diretas já buscavam uma grande mobilização por parte de setores da sociedade brasileira para que tivéssemos a aprovação das eleições diretas para presidente da república para que o Brasil pudesse eleger democraticamente o novo presidente do Brasil em 1985 então esse movimento contou com uma ampla participação popular nós tivemos políticos intelectuais intelectuais artistas jogadores de futebol narradores muita gente a população em geral sindicalistas trabalhadores elementos da classe média todo mundo saia as ruas de camisa amarela com os dizeres eu quero votar para presidente é isso aí a campanha da direta já um grande movimento social que também teve um discurso com muita gente teve um comício com muita gente participando em Recife mas infelizmente pessoal a emenda das diretas que era de autoria de um deputado federal matugrossense Dante Martins de Oliveira deputado do PMDB infelizmente esta emenda não conseguiu os votos necessários para ser aprovada e então a transição teve que ser pela via indireta pelo colégio eleitoral onde Tancredo de Almeida Neves venceu as eleições presidenciais derrotando o candidato Paulo Salim Maluf mas infelizmente Tancredo Neves nem chegou a tomar posse do cargo de presidente da república porque ficou adoentado foi internado no dia da posse não pôde nem receber a faixa presidencial que foi recebida pelo vice José Sarney que acabou assumindo o cargo de presidente do Brasil porque Tancredo Neves faleceu no dia 21 de abril de 1985 muito bem pessoal agora vamos consolidar nossa aprendizagem resolvendo algumas questões padrão e a UPE UPE NET para a gente ficar competitivo para a gente consolidar nossa aprendizagem e para detonar no dia da prova em 1º de abril de 1964 Miguel Arraes foi preso no palácio das princesas pelo coronel Castilho que chefiava uma missão do quarto exército e transportado para Fernando de Noronha citação da obra ideologia e populismo Ademar de Barros Miguel Arraes Carlos Lacerda Leonel Brizola de autoria de Guitagrin Debert ou Debert qual a principal motivação para a deposição de Miguel Arraes do governo de Pernambuco no contexto descrito por que que Miguel Arraes foi deposto pelo exército porque ele era um aliado político de João Goulart e havia ocorrido o golpe civil militar de 31 de março de 64 que depois o presidente então seus aliados políticos também foram perseguidos o governador de Pernambuco Miguel Arraes e o governador do Sergipe o Seixas Dória os dois foram depostos também letra A a forte oposição de Arraes ao governo de João Goulart nada disso Miguel Arraes era um aliado político de Jango letra B a perda do apoio dos grandes usineiros de cana-de-açúcar nada a ver também letra C o golpe civil militar de 1964 com a doutrina de segurança nacional procurando eliminar todos os potenciais adversários do golpe para a consolidação da intervenção militar na presidência da república beleza alternativa correta letra C de casa letra D as pressões dos movimentos sociais contrários às reformas econômicas não os movimentos sociais na verdade estavam a favor da reforma de base que era a principal plataforma do governo de João Goulart pessoal que foi deposto letra E o rompimento com as forças políticas de esquerda que o apoiavam não Miguel Arraes foi deposto por causa do golpe civil militar de 1964 próxima questão mais uma questão padrão e a UPE UPE Net concurso polícia militar de Pernambuco temos aí um texto aí você fala pô tem um texto enorme puxa vida é aí que você tem que manter o foco é diante da adversidade que você tem que prestar atenção e ler criteriosamente o texto o texto diz o seguinte pena com tudo isso de 1964 matou a nossa liderança camponesa toda o que foi encontrado de cadáveres de corpos na estrada entre Caruaru e Campina Grande inclusive mutilados para ninguém conhecer quem era pouca gente sobrou daquele tempo no campo pouquíssima pouquíssima gente sobrou quem a gente escondeu uma parte uns que resistiram porque eram fortes como o Joaquim Camilo que eu te falei mas é Eduardo e Jessinho tiveram que se ausentar mas o resto Manoelzinho sumiu ninguém sabe aonde foi que acabou Manoelzinho ele era aqui da Mirueira trabalhava aqui nesse litoral norte todo Igarassu Goiana Paulista o personagem que relata a história acima era médico membro do partido comunista e das ligas camponesas e concedeu entrevista no ano de 2011 a equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco integrantes do projeto Marcas da Memória em relação aos movimentos sociais e a repressão durante a ditadura civil militar em Pernambuco assinale a alternativa correta perceba aí meu caro aluno e minha cara aluna meu caro concurseiro minha cara concurseira olha só esse texto fala sobre a organização de movimentos sociais contra a ditadura está falando de movimentos camponeses dos antigos integrantes das ligas camponesas que foram colocadas na ilegalidade pelo governo militar e eles eram membros do partido comunista brasileiro que também foi colocado na ilegalidade e eles organizavam movimentos contra o governo militar o que aconteceu com eles ou foram presos ou foram mortos foram reprimidos violentamente esses movimentos então acerca desse tema vamos procurar alternativa correta alternativa a a resistência ao golpe e a ditadura civil militar ficou restrita ao meio rural não sendo possível se verificarem focos de resistência nas zonas urbanas dentre suas principais causas destaca-se a pouca influência que o partido comunista possuía no recife e em sua região metropolitana bem como a falta de organização da sociedade para ações de resistência fossem elas individuais ou coletivas claro que essa afirmação é incorreta se você acompanhou atentamente a nossa aula até aqui você percebeu que ocorreram vários movimentos sociais contra o regime militar em Pernambuco movimentos estudantis movimentos de mulheres movimentos sindicais movimentos organizados pelos partidos políticos e ocorreram também movimentos rurais movimento dos trabalhadores rurais os camponeses então está errada essa alternativa a alternativa b por mais que haja depoimentos versando sobre a violência empregada pelo governo quase nada foi provado contra os militares a falta de um número maior de provas acaba ratificando a versão de que em Pernambuco o regime militar foi moderado claro que está errado no próprio texto se você leu com atenção você não vai pisar na casca de banana nessa não você não vai pisar no tomate meu amigo se você leu você percebeu que houve violência vários companheiros daquele médico que era um integrante do movimento das ligas camponesas que era um integrante um filiado ao partido comunista vários dos companheiros dele foram mortos tiveram seus corpos mutilados então houve uma forte violência contra os movimentos sociais que eram opositores ao regime militar em Pernambuco alternativa C além dos camponeses que estavam integrados em algumas associações classistas trabalhadores urbanos profissionais liberais e até membros da igreja católica também participaram da resistência contra as tropas governamentais maravilha beleza pode assinalar essa daí nós falamos sobre isso na aula de hoje vários segmentos da sociedade pernambucana levantaram a voz contra a arbitrariedade do regime militar várias associações de trabalhadores vários segmentos de profissionais liberais e até nós citamos Dom Helder Câmara membro da igreja católica que estavam na resistência contra as tropas do governo e alternativa E ao contrário do que aconteceu no restante do país em Pernambuco não houve qualquer ingerência do regime civil militar no sistema educacional recém modificado pelo então governador Miguel Arraes pelo contrário percebendo a importância das transformações realizadas por Arraes e Paulo Freire os militares deram continuidade ao trabalho percebendo as estratégias do movimento de cultura popular como benéficas para o senso crítico dos cidadãos chega a ser risível e aí dá para dar uma gargalhada dessa alternativa Miguel Arraes foi deposto foi destituído do governo de Pernambuco então toda a estrutura administrativa foi desmontada as práticas educacionais que estavam sendo implementadas a partir desse governo do Miguel Arraes que tinham à frente o grande educador brasileiro Paulo Freire foram desmobilizadas vocês acham que os militares queriam queriam aí um senso crítico dos cidadãos brasileiros claro que não eles queriam promover aí um sentimento patriótico promover a ordem pública e social não é à toa que eles alteraram todo o sistema educacional brasileiro inclusive criando algumas disciplinas como educação moral e cívica e organização social e política brasileira as famosas EMC e OSPB que este bestão aqui teve que estudar foi obrigado a estudar na época porque eu também peguei um finalzinho do período ditatorial e a gente tinha que estudar tinha que aprender os hinos brasileiros as bandeiras brasileiras os símbolos nacionais tudo pra vangloriar a grandeza da pátria é os caras queriam doutrinar a gente mesmo muito bem pessoal vamos nessa que é bom a beça mais uma questão chegando por aí pessoal mais uma questão padrão e a UPE UPE NET você sabe que você vai ficar focado você sabe que você vai ter um grande desempenho porque a nossa aula é 100% focada na banca você não vai ter nenhuma surpresa desagradável no dia da prova porque você vai chegar lá e matar a pau vai detonar vai estraçalhar com a banca mais uma pra você ela diz assim jurei mentiras e sigo sozinho assumo os pecados e os ventos do norte não movem moinhos e o que me resta é só um gemido minha vida meus mortos meus caminhos tortos meu sangue latino minha alma cativa bom este é um trecho da música sangue latino que foi cantada brilhantemente por Ney Mato Grosso logicamente que eu não ia fazer aqui uma performance de Ney Mato Grosso pra você é claro que não secos e molhados gravaram essa música no ano de 1973 observa comigo atenção 1973 governo militar é governo do presidente Emílio Garrasta Azul Médici corresponde ao período dos anos de Chumbo é a fase de maior repressão contra os setores opositores ao regime militar e essa música aqui é uma música de protesto pessoal está falando da repressão olha aí fala aqui minha vida meus mortos meus caminhos tortos meu sangue latino minha alma cativa minha alma está presa está aprisionada está sofrendo tortura então é uma denúncia essa é uma música de protesto sangue latino foi um dos maiores sucessos do grupo secos e molhados que tinha nos vocais Ney Mato Grosso grande Ney Mato Grosso que tinha aí Ney Mato Grosso essa música foi uma expressão de protesto música de protesto contra o seguinte evento histórico nacional alternativa A contra a direta já B contra a reforma de base C contra a redemocratização D contra os acordos nucleares ou E contra a ditadura civil militar é claro que é contra a ditadura civil militar alternativa correta letra E pessoal é sempre muito bom lembrar que caminhos difíceis te levam a destinos incríveis então se você se esforçar se você estudar com determinação com muita força de vontade com muito foco você vai realizar o seu grande objetivo que é buscar a sua aprovação um grande abraço a todos e até a próxima clique like tchau tchau tchau